Quando pensamos no iluminismo e falamos das propostas econômicas, digamos assim, do iluminismo, o primeiro nome que tem que vir à nossa cabeça é o nome do filósofo Adam Smith. Adam Smith vai bolar a teoria do liberalismo econômico. Em seu clássico livro, conhecido popularmente como A Riqueza das Nações, ele vai propor uma não intervenção do Estado na economia. Para Smith, a economia de uma nação vai ter que ser pautada no indivíduo, ou seja, a ação do indivíduo é que vai designar não só como vai ser esse indivíduo economicamente, como vai ser a economia da nação. A teoria de Adam Smith é incluída dentro das teorias iluministas exatamente por esse caráter do individualismo, da valorização da ação do indivíduo. Sendo assim, podemos ver como isso aparece no Enem. O monopólio do comércio da colônia, com todos os outros expedientes mesquinhos e malignos do sistema mercantilista, deprime a indústria de todos os outros países, mas principalmente a das colônias, sem que aumente nada, pelo contrário, diminui, a indústria do país em cujo benefício é adotado. Todos os sistemas, seja de preferência ou contenção, portanto, devem ser afastados a estabelecendo-se o simples e o óbvio sistema de liberdade natural. O pensamento econômico de Adam Smith veio de contra um interesse emancipacionista das colônias inglesas na América do Norte, à medida que defendia. Outro aspecto importante da gente tratar desse liberalismo do Adam Smith, Ele critica, veementemente, o oposto ao liberalismo econômico, que é o sistema mercantilista. O mercantilismo baseado no monopólio, no controle, na ausência de liberdade econômica, vai ser duramente criticado por Adam Smith, e como o texto dele mesmo diz, isso vai limitar o desenvolvimento da indústria, que já é vista como o grande motor do progresso, o grande motor do enriquecimento econômico, do crescimento econômico das nações da época. Portanto, é dentro desse contexto que nós temos que analisar a obra do Smith. Então, a questão que é a aproximação entre essa obra e o processo de emancipação da América do Norte, na independência das 13 colônias. A liberdade dos indivíduos na busca de seus interesses, relacionando a riqueza do Estado com a capacidade de trabalho de seus habitantes. É exatamente o que eu expliquei. A obra de Smith vai defender essa ação do indivíduo, vai defender que é ela, a ação do indivíduo, é que vai determinar ou não a riqueza da nação. Portanto, a alternativa A tende a ser a alternativa correta. Vamos ver as outras. B. Relativização do trabalho enquanto alternativa de riqueza, baseando-se o valor desse trabalho na lei da oferta e da procura. Você não tem uma relativização do trabalho. Na verdade, é o trabalho que vai levar a essa riqueza. Ou seja, a B não está certa. C. A riqueza de uma nação política e economicamente livre deve explorar somente os recursos da natureza. Na verdade, essa ideia de explorar os recursos da natureza até está dentro da lógica liberal, da lógica liberal do ponto de vista econômico. Os fisiocratas vão defender essa ideia, mas não é a ideia em si do Adam Smith, ok? D. O planejamento estatal considerado a alavanca do progresso com forte interferência na economia. Isso é o oposto do que é a proposta de Adam Smith, do que é o liberalismo econômico. Na alternativa D, você fala em intervenção estatal na economia. Ou seja, a D também está errada. E. A necessidade da exploração da mais-valia sobre as nações novas, o que justifica a escravidão nas colônias do sul e o dirigismo econômico. Galera, o próprio conceito de mais-valia é um conceito posterior a Adam Smith, né? A Karl Marx é que vai ser responsável por desenvolver esse conceito de mais-valor ou mais-valia. Portanto, a E também está errada. Gabarito nessa questão, a alternativa A. Gabarito nessa questão, a alternativa A.